Vamos para a pergunta de número 2. Quantas vendas foram realizadas por categoria de produto? Boa pergunta. Vamos lá para o Power BI. E precisamos começar escolhendo um gráfico ideal para responder essa pergunta. Bom, tem algumas questões de regrinhas para você escolher alguns gráficos. Eu vou trazendo isso para você durante o curso. Eu vou escolher um gráfico de pizza e eu vou justificar por que a minha escolha. Cadê o gráfico de pizza? Está aqui. Para você passar o mouse, aparece aqui. Você clica, traz ele para cá. Depois faremos toda a formatação. E vamos, então, incluir o que nós precisamos. Nós queremos categoria, certo? Então, cadê essa coluna? Aqui está ela. Quando você clicar, veja que o Power BI vai preencher o primeiro elemento. Então, ele colocou a legenda como sendo as categorias. Quantas categorias nós temos aqui? O Power BI já reconheceu. Então, nós temos como categorias únicas, móveis, suprimentos e tecnologia. Então, todos os produtos vendidos, eles pertencem a essas categorias. Então, cada produto, ele tem pelo menos uma dessas categorias. Está claro? Pois bem. Eu quero a quantidade de itens vendidos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o ID pedido, vou arrastar e vou colocar em valores. Estou arrastando com o mouse, hein? Vou soltar e pronto. Power BI fez o cálculo para nós. Então, veja que eu tenho cerca de 60% para a categoria de suprimentos, que é a cor azul. Eu vou aumentar aqui o gráfico para ajudar a interpretação. Então, essa fatia maior, que é o azul, só você passar o mouse, categoria de suprimentos. No total, foram 31.273 pedidos, correspondendo a 60%, aproximadamente. Depois, eu tenho a outra fatia, tecnologia, e então a fatia de móveis. Quando você tem poucas categorias na variável, o gráfico de pizza é uma boa opção. Se você tiver muitas categorias, aí o gráfico de pizza é uma das piores opções. Ok? É quase 880. Depende do número de categorias. Para três categorias, nenhum problema é excelente, funciona muito bem. Então, traz para cá e pode minimizar um pouquinho, deixa ele aqui do lado. Não sei se você percebeu, mas o que o Power BI fez aqui em valores? Veja que aparece contagem de ID pedido. Mas como assim contagem em Power BI? O que é isso exatamente? O que o Power BI fez foi contar o número de registros para cada categoria. Essa variável categoria e a variável ID pedido, as duas são variáveis categóricas, não é isso? Variáveis do tipo texto. Não dá para fazer cálculo, mas dá para fazer a contagem. Contagem não tem problema. Então, ele contou o número de registros de ID pedido para a categoria suprimentos, depois para a categoria tecnologia e para a categoria móveis. Fez a contagem e ainda calculou o percentual para nós, para deixar a coisa ainda mais divertida e mais detalhada. Já está gostando do Power BI? Sim, claro, com certeza. Qual das três seria a sua resposta? Já respondemos a pergunta número dois. Vamos para a pergunta número três. Até lá.